Quando o sol se pôs Pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu Bem ao meio-dia Foi no apogeu Quem diria Que seria o fim De você e eu Más que não é? Más que não é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?